Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash Trope. Olha só, vou mostrar pra vocês o que acontece quando você raida uma basezinha desse tamanho, galera. Olha só, não tem ninguém no repórter, né? Vou quebrar uma porta aqui pra vocês verem o que vai acontecer a partir da hora que eu quebrar essa porta. Quebrar não, né, paixão? Raidar. Ah, bamba! Cuidado que explode. Explodiu, beleza? Vamos raidar aqui logo, vamos lá, vem olhar se tem luxo nas forjas. Beleza? Na verdade não tem luxo nas forjas, né, tropa? Já tinha olhado antes. Essa primeira aqui, essa primeira eu tinha vindo aqui antes, não tinha nada aqui não, né? Aqui, ó. Beleza, vamos explodir aqui junto, pegar a parede e a porta junto. Bom, galera, olha só. Podem ver que não tinha ninguém no repórter. Explodiu, beleza? Aqui já não tem nem cadeado, não tem, ó. Não tem loot. E o gabinete tá aqui debaixo desse roof aqui, tá, tropa? Porém, galera, tem uma base gigantesca aqui, tá? Não dá pra ver por quê? Porque a base tá debaixo da terra, tropa. É isso mesmo. Ah, bai! Acho que não vai dar tempo de raidar não, galera. Os caras vão vir correndo. O que acontece, galera? Os caras fizeram uma base gigantesca debaixo da terra, só que eles colocaram o gabinete em cima. Não sei por quê, galera. Provavelmente, se você colocar o gabinete debaixo da terra, você toma ban, né? Foi um jeito que eu acho que o Leste arrumou de... De dar ban nos hacks, né, tropa, que faz base debaixo da terra, né? Então, você não consegue colocar gabinete debaixo da terra. Você colocou, você toma ban na hora ali, né? Ó, já apareceu um no repórter. Espero só pra vocês verem o que vai acontecer, tropa. O que... Ó aqui, ó aqui, galera. Ó o tanto de gente, ó. Presta atenção. Ó, lá vem esse carro, ó. Acelera, bem. Acelera. Acelera, acelera muito. Ó, a real, ó. Já estão atirando no carro. Meu Deus, nossa senhora. Estão doidos pra quebrar meu carro. Agora vão ficar me seguindo. O que eu vou fazer? Vou pra 3-zone, né, bem? 3-zone aqui, não adianta só... Só vamos gastar munição quebrando meu carro, né? Meu loot, eles não pegam. Ó, estão tudo aqui fora, galera. Tudo lá de fora aqui, ó. Já reportei todos eles. Só tirar o combustível, né? Que caso eles entrarem aqui dentro, eles conseguem pegar o combustível. Mas, beleza, tropa. Já foram embora. E agora o Alpha vai pra base deles, né, tropa. Vou fazer uma visitinha aqui pra base deles, né, bem? E eles têm duas bases, viu, tropa. Eu tenho uma base grandona. É mais ou menos desse estilo aqui, galera. A base deles, tá? Fica debaixo da terra. E a outra é essa daqui, tá, tropa. Só que eles estão em dois clãs. Esse aqui é do outro clã deles, beleza? É a parede dupla. Vamos começar a raidar pelas portas mesmo, fica mais barato. Ah, mano. Nossa, quase que eu fui pra cima da bomba, tropa. Latir! Já tomou raizinho hoje, né, hein? Ó, a porta de fio. 4C4. Provavelmente a outra de baixo vai tá... Vai tá de ferro. Eu já buguei ele ali, né, aqui. E eu vim aqui antes também. Eu tava perturbando eles. Eu vi eles abrindo as portas, né, tropa. Ó, fundação de pedra. Dá até pra raidar pela fundação. Provavelmente é uma base bunker. Mas daí, pela... A última fundação da bunker vai tá de ferro, né, tropa. Então não adianta ir raidar pela fundação, né? Fica mais caro do que você raidar pelas portas. Ah, bamba! Cuidado que explode, bem. E aí, tropa? Se você não for inscrito no canal, bem, já se inscreve. Deixa o seu like. Ó, aqui, ó, o que eu falei, ó. Eu vou só raidar essa parede de ferro aqui, que já tá praticamente raidada. E aí, depois, a raida da parede de steel, né? Que já vai ser a bunker ali, ó. E lembrando, bem, pra você que não entrou no servidor ainda, tropa. O servidor já abriu, tá? O servidor solo, tá, tropa? O servidor solo, comunite PC, beleza? O nome é PlayAlpha e a senha é 011021, beleza? Então entra lá, bem, o servidor tá insano, tropa. Tá muito legal de jogar, mesmo. Muito fácil de você pegar a medalha, tá, bem? E lembrando que é um servidor 5x, tá, tropa? Então, pra quem tá com preguicinha de farmar, já ficou com preguiça de farmar hoje, bem? Então já sabe, né, pra gente, ó. Que 5x do servidor, tá? Foi feito aí, é... A pedido de vocês, tá, tropa? Então, no próximo aí, a gente pode até aumentar um pouquinho mais, se vocês quiserem, tá? A pedido de vocês, tá, tropa? O servidor aqui tem que ficar do jeito que vocês mais gostarem aí, beleza? Ó, aqui já chegou a parte de steel, né, tropa? Já vou colocar uma aqui. Ó, já coloquei a primeira C4 ali, até a fundação já quebrou. Mas como eu falei, ó, vai tá tudo isso, então não adiantava arraidar pela fundação, né? Provavelmente a fundação ali dentro vai tá de ferro, né, tropa? Ah, velho! Beleza, explodiu. Nossa, só a fundação que eu tava que ficou de... Que ficou inteira, tropa, os outros quebrou tudo. Galera, uma dica também pra vocês, tá? Esse pulinho que dá dando soco, galera, pra vocês ir mais longe, tá? Talvez você pula e não consiga alcançar. Ó, o gabinete tá ali. Não sei se vai dar pra colocar a coisa aqui. Acho que vai dar sim. Vou pegar meu carro, vou usar de escada. Não preciso nem carregar a escada ainda mais no raio, né, tropa? Se eu uso o próprio carro como escada, né? Ah, acelera, acelera, bench. Beleza? Eu não sei se vou conseguir... Ah, consigo. Beleza, quebrou? Pega o gabinete na mão, ó, gabinete, gabinete, clica, 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 clica. Ah, não deu. Ah, não pegou, tropa, tem um gabinete ali do lado de fora. Tá muito perto da base. Tá muito perto da base. Eu até achei que fosse de algum inimigo, né, esse gabinete. Por que que os caras colocam o gabinete assim, tropa? Não aberto pro lado de fora da base. Pra saber se alguém vai raidar ou não. Os caras deixam a conta aberta dentro do jogo. Ficam logados no jogo. Farmando hora, né, tropa? Deixam o jogo ali online, só que não fica no jogo, né, tropa? O cara vai fazer outras coisas. E aí deixam o gabinete não aberto pro lado de fora e uma cama. Aí a pessoa que vai raidar, a pessoa faz o quê? Vai lá e mete a bomba no gabinete antes de começar a raidar a base. Ou então vai lá e quebra a cama do cara, né? E aí já acontece o quê, tropa? Aí aparece a notificação pro cara. E apareceu a notificação pro cara, o cara já acelera pra entrar no jogo, né, tropa? Essa é uma tática, né, que os platinósicos usam, que os clãs usam, né, tropa? Deixam o jogo com a conta aberta. Farmando hora. E daí eles pegam a galera e saem do jogo, né? Deixam o jogo aberto, né, tropa? Só o cara mesmo, o dono do personagem sai do jogo. Aí a fundação de ferro, como eu falei. E aí deixa um gabinete pro lado de fora, galera, no aberto, pra pessoa que vem raidar a base e raidar o gabinete primeiro. Então o que acontece? O cara vai lá e raid o gabinete primeiro e já aparece a notificação pro cara que tem alguém raidando a base. O cara já pega e já loga na hora ali. É isso que acontece. Ó, um pouquinho de loot aqui, hein, tropa? Ó, o lootzinho até bom aqui. Ixi, já quebrou a parede de steel? Ah, tá, é... Entrou e dequei, né? Tava só uma pontinha. Então cadê o loot do gabinete? Vamos quebrar isso daí. Será que eu tô lagado, tropa? Não quer quebrar a cama do cara? Ó, o pratinho tá ali dormindo e tá sonhando, né? Tá sonhando que tem base, mas na verdade não tem mais, hein? Quando ele acordar, vai acordar na onde, bem? Pratinóveis que... Se vocês sabem, ó, aonde é que esse pratinho não vai acordar, comenta no vídeo, bem, porque eu sei. E eu sei que ele vai acordar na onde? Na praia. É isso mesmo, tropa. Vai acordar com aquele coração doendo, né, tropa? Aquele barulhinho da água que dá aquela dor no coração, né, tropa? Puta merda, perdi minha base. Quem foi que perdeu minha base? A gente vai lá olhar a notificação Alpha. O Alpha rebentou com a sua base, eu acho que não. Eu vou me quebrar na bala mesmo, tropa. Não sei se é eu que tô lagado, mas não quer quebrar com... Eu sou o dono do gabinete, mas não consigo quebrar a cama, né, tropa? Destruir a cama, no caso, né? Eu tive que quebrar na bala mesmo. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou juntar todo esse loot aqui. Ó, roupa de osso eu não vou usar mais, né? Já tem muito tempo que eu já comeu no uso. Roupa de osso é mais porque eu já tenho roupa de ferro, né, tropa? Eu já tenho até o capacete de steel. Começando a juntar a roupa de steel já. Tem uma coisa na mochila? Não, não tem nada. Então eu não vou nem matar ele agora. Ó, steel no gabinete. Já quebro aqui também. Aqui não tem nada. Quebro aqui também. Ah, eu tô meio lagado mesmo, tropa. Veio um bug, né, galera? Depois dessa atualização, o que acontece? O meu mapa ali, vocês podem ver que tá tudo lagado, ó. Tudo bugado. Tudo branco, né? E o outro bug também. Tá tentando liberar, né? Chuva de 110. Fla, que nem respeitável. É, o que acontece, galera? Depois dessa atualização, quando você vai olhar no report, dá uma lagada no servidor, né, tropa? Dá uma lagada no seu jogo, no caso, né? Ou então, quando você vai abrir o mapa também. Quando você vai abrir a mochila também. E também, galera, tem a questão de não contar dano, tá? É, e sem falar, galera, tem uns hacks também, né? Que laga o servidor inteiro, né? Todo mundo que tá perto do servidor. É, esse hack, galera, o que acontece? Ele é como se fosse um lag de servidor, tropa. Você começa a andar em câmera lenta. O celular começa a esquentar, é, como se fosse um celular esquentar, assim, um celular lagado. Mas, na verdade, é um hack, tá, tropa? É, geralmente, isso acontece quando você tá chegando perto desse hack, tá? Ele é um hack bem antigo, galera. Bem antigo mesmo. Um dos primeiros hacks que fizeram. Nossa, o tanto de loot de raio, tropa. Esses hacks, galera, que laga o servidor, que laga a sua conta, laga todo mundo que tá no servidor. É um hack muito antigo, galera. É um dos primeiros hacks que saíram do Lash. Aqui, galera, eu juntei tudo nos baús aqui pra mostrar pra vocês, ó. Deu seis baús de loot. Ó, aqui tá tudo cheio. Vou levar tudo isso aqui pra base, né, tropa? Aqui também, ó, loot de raid. Vai pegar a estrelinha pra mim fazer logo a missãozinha lá, tropa. Pegar o negocinho. Ó, tem a sniper que eu até queria comprar uma. Depois tem que olhar pra ver se não tem outro X nela. E aqui tem o loot do gabinete também, né? É isso aí, tropa. Deu esse tanto de loot, ó. Deu muito loot, tropa. Muito bom mesmo. Deu muito bom esse raid. Gastei pouca bomba, né, tropa? Muito pouca bomba mesmo. E agora eu vou marcar aqui pra gente levar lá pra base. Então eu falei pra vocês, tá, tropa? Esse servidor aqui agora eu vou sair. Eu vou começar o servidor amanhã já. É, de tarde eu vou passar pra vocês, provavelmente, do servidor novo, cara, tropa. Então se inscreve no canal se você não for inscrito, tá? Estamos rica na web aí. Galera, eu vou levar esse loot aqui tudo pra barco. Eu vou ir para tudo isso daqui. Levar o loot pra barco, né, tropa? Já levei, né? Só que eu vim buscar o restinho de loot que tinha sobrado aqui. Eu vou até chamar um drop aqui no meio do nada. Só pra poder mostrar pros outros patinósicos. Os outros, eles não tem, é... Os patinósicos do outro plano deles, eles não tem permissão aqui no gabinete, né, tropa? Então eu ridei os caras nem sabem o que foi ridei a da base, né? Eu venho aqui e chamo um drop aqui na base. Vai ver com os amigos dele tão off. Eu sei, opa, quem chamou o drop lá? Aí quando chegar aqui, não tem mais nada, né, tropa? Ah, bom, virou farela a base pra cima. Agora eu comei com farinha, né? Vai acordar na praia, bem... Mas faz isso que a base já tá perto da praia, né, tropa? Então não vai fazer muita diferença pra eles, né? Então é isso, tropa. Se inscreve no canal. Tamo junto a nós.